Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ver a senha de um site salva pelo Safari no seu Mac. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o launchpad do seu Mac e vai até a opção ajustes do sistema. Nessa página, selecione a guia senhas. Agora vai ser necessário utilizar o Touch ID ou digitar a senha do seu Mac para abrir essa pasta. Na pasta senha vão estar listados todos os sites onde o Safari salvou a senha. Para visualizar a senha, você vai selecionar um site nessa lista. Aqui você vai conseguir visualizar o nome de usuário e a senha do site. Para visualizar a senha, basta você posicionar o ponteiro do mouse em cima da senha. Para apagar essa senha do Mac, na parte de baixo dessa janela, selecione a opção apagar senha. Temos aqui a seguinte mensagem, tem certeza que deseja apagar essa senha que você vai confirmar a opção apagar. E é dessa forma que você vai conseguir visualizar todas as senhas salvas pelo Safari no seu Mac. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí